E aí turma, tudo bem? Clima ameno para o jogo de hoje, tudo tranquilo. Eu sou o Thiago Laiber, quem me acompanha nos comentários aqui ao meu lado é Caio Ribeiro. Hoje vermelho é só infratura exposta, amarelo só se sangrar, é Copa Libertadores, vai começar a fase de grupos. Caio Alba pode curir seu sanduíche e fazer o seu primeiro comentário, vai lá. Essa é a primeira partida da fase de grupos da Libertadores para as duas equipes. O clima é de nervosismo, mas é aqui que se começa a construir uma campanha que pode levar a equipe ao mata-mata. Que seja um bom jogo. E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. A escolha do treinador foi um 4-4-2 Lozango. Meio campistas estão bem espalhados pelo campo. E aí esse primeiro volante é quem faz essa bola chegar com qualidade aos outros meios de criação. Veja a escalação do time visitante. Professor pegou a régua, desenhou um Lozango ali no meio e ficou a 4-4-2. Um volante protegendo os zagueiros, dois meias mais abertos e um outro grudadinho na dupla de ataque. Quando funciona bem, é um esquema difícil de marcar. Caio, sabe qual é a fala do FIFA que causa mais polêmica? Qual, Tiagão? É aquela assim, ó. Já pensou se eles empatam o jogo agora? O pessoal odeia essa aí. Odeia, Tiagão. Você fica zicando os caras, aí toma o empate, só vai pra você. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Leu bem o adversário e fez o corte. A lateral tá aberta, hein? Dá pra explorar. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo tá no começo ainda. Saiu a bola. Tiro de meta pro goleiro. E ele tem tudo pra ser o melhor em campo hoje. Não se assusta na frente do gol. É um artilheiro na. Tão cercando ele, hein? Protege a bola. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Olha que belo passo errado pro adversário. Montoya. Dá pra cruzar. Cruzamento no primeiro pau. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola pra ele nesse cruzamento. Bateu direto. Minha nossa, que perigo. Ela rascou o travessão. Tudo bem. Está rascou. Bom, né? Tudo bem. Ah! ? Tudo bem. Tudo bem. Bela bola enfiada Tem uma avenida na lateral do campo Cruzamento para o tumulto na área Rebote do goleiro Desarme limpo dentro da área Cortado ali o passe no meio do caminho O goleiro não quis se arriscar, não quis complicar Cortou o cruzamento para escanteio Escanteio para dentro da área Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá Olha o gol Que chance de pular na frente Pode parar tudo Impedimento marcado Nery Domingues Vai cobrar o lateral no campo de ataque E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral E a posse de bola acaba mudando de dono Sigali Sivitanic Saraccio Lisandro Lopes Queimou a largada Aí ficou em impedimento Acertou o bandeira O assistente levantou a bandeira Em um impedimento complicado É uma situação difícil para qualquer assistente Mas ele acertou Boa visão de jogo Passe por cobertura Olha o que ele está aprontando por ali Chegou a marcação E a bola saiu pela lateral Bateu para o gol Assim o goleiro agradece Foi quase um recuo de bola Saiu a bola Saiu a bola e vai ser lateral Não está valendo mais nada Tinha impedimento no lance Sivitanic Sivitanic Olhou para o radar E enfiou muito bem essa bola Montoya Marcelo Dias E ficou na mão do goleiro Vai com tudo para cima da defesa Vai fazer um arremesso ali na frente Saratio Matias Rojas Faz o que pode na proteção da bola Passe bem interceptado Tchelo Saratio Dali é só cruzar para a área Saratio E está lá dentro Gol Para fazer um a zero E jogar em vantagem agora, Caio E isso faz toda a diferença, Thiago Eles vão ter muito mais tranquilidade Para tentar impor o ritmo deles agora O final do primeiro tempo Não poderia ser melhor para eles, Caio Ah, não poderia mesmo Um tipo de gol que desanima muito qualquer adversário Vamos ter mais três minutos Vai com ousadia Vai com confiança E aí o passe foi cortado no meio do caminho Final de primeiro tempo Vitória magra Um a zero Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo Mudou a cara do jogo E deve ter acabado com a concentração do adversário É hora do segundo tempo Bola em jogo Matias Rojas Nery Domingues Zaratio Zaratio Lisandro Lopes Acionou o goleiro no lance Lopes Zaratio Veio o chute Opa, não, 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 não Tiraram o gol se da boca dele Era uma ótima chance de gol Mas estava impedido A jogada no sentido Mas acho que o impedimento foi bem marcado. Leu bem o adversário e fez o corte. Quem é que segura? Boa limpiada com o Suka. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. E vem mudança no time. Lisandro Lopes. Bola enfiada que pode levar perigo. Direto para o gol. Pegou na trave. Protege a bola com o corpo. Saratio. Esse gol só sairia se o goleiro ajudasse muito. Ele pegou muito mal na bola. É difícil criticar aquela finalização porque ele bateu bem e acabou acertando a trave. Seria o gol para deixar uma aula de visão de jogo. Boa bola. Olha o que ele está aprontando por ali. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora. Duelo tático é interessante por aqui. Mandou escanteio para a área. Desperdiçaram a jogada perigosa. Melhor para a zaga. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Perderam a bola. Pilote. Afasta o perigo dali. Os dois treinadores mudam suas equipes ao mesmo tempo. saiu, saiu. Lateral marcado. Soto. Passe bem interceptado. Vai com tudo para cima da defesa. E não tem falta não. Chegada limpa. E o time vai mexer na tática. Vai todo mundo para frente agora. Agora está todo mundo indo para frente. Thiago, vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. Opa, teu time é o outro, viu? Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dá para cruzar. Aí a defesa afastou o perigo. A bola sai em arremesso lateral. E vem aí uma substituição. Tchelo. Dias. Solari. Deve sair o chuveirinho. Ele decidiu cruzar para trás. O goleiro mandou para longe. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Deixaram espaço na lateral. Tomou a bola sem falta. Bola por cima. Tentando achar o companheiro. Quem é que segura? Lisandro Lopes. Reniero. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Quase fim de jogo e o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. E agora a bola mudou de lado. Faz o que pode na proteção da bola. Reniero. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Roubada limpa. Só na bola. Bom corte do adversário. Estava ligado nesse passe aí. Tchelo. Pode cruzar. Saraccio. Está indo para cima. Saraccio. Defesa segura do goleiro. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Reniero. Bote preciso. Ele sai jogando. E está aí o apito que coloca ponto final no jogo. Três pontos como visitante para a conta deles. O objetivo era somar três pontos e foi cumprido. Claro que o treinador queria um placar mais tranquilo. Mas em torneios assim, o resultado é sempre o que acaba importando mais. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Tiagão. Jogou bem, Tiagão.